FlavinhoCDS.com.net Alô, alô, barbearia, alô, Zé Romano, da Mochirão Paredinha, ponta, construção, humoral Na boca dela eu sou patrão Só porque eu dou trabalho O moção tá no paredão Com o volume bem alto Ela quer tá do meu lado Sabe que pra ela é status Broqueirinha, sale e tem rajada Arrajada, escorrega no pente Se solteiro fosse ruim, casado não traia Só pega com a gata, ela me diz quem diria Taca-lhe, taca-lhe bem devagar Só cada um com força pra sempre lembrar O G, tem a pegada do pardão Cê vai, senta a potência do vilão Novinha, safadinha, empinando a rabetânea E eu boto com jeito, deu taca e se me arranha Ela tá xipando tudo, tá xipando tudo Tá xipando tudo, tá xipando tudo Vai, vai, pode tudo, cê pode fazer tudo Tu tá puxando o back, pensado com o vagabundo Ela tá xipando tudo, tá xipando tudo Tá xipando tudo, tá xipando tudo Vai, vai, pode tudo, cê pode fazer tudo Tu tá puxando o back, pensado com o vagabundo Ela tá xipando tudo, tá xipando tudo Yuri Sal, divulgações Sente a atenção Eu tô puxando o back, pensado com o vagabundo Ela tá xipando tudo, tá xipando tudo Tá xipando tudo, tá xipando tudo Vai, vai, pode tudo, cê pode fazer tudo Tu tá puxando o back, pensado com o vagabundo Segue lá no Instagram Fisco Aborda Brigadeira Oficial FlavinhoCBS.com.net Na boca dela eu sou patrão Só porque eu dou trabalho O meu som tá no paredão Com o volume bem alto Ela quer tá do meu lado Sabe que pra ela é status Broqueirinha, sale E tem rajada, rajada, escorrega Não tem, se solteiro fosse ruim Casado não traia Só pega com a gata Ela me diz quem diria Tacala e tacala e bem devagar Só cada um com força pra sempre lembrar Hoje tem a pegada do pardão Cê vai, cê na potência do vilão Novinha, safadinha, empinando a rabetrânea E eu boto com jeito Deu ataque sem me arranha Ela tá xipando tudo, tá xipando tudo Tá xipando tudo, tá xipando tudo Vai, vai, pode tudo, cê pode fazer tudo Tu tá puxando o back, pensado com o vagabundo Ela tá xipando tudo, tá xipando tudo Tá xipando tudo, tá xipando tudo Vai, vai, pode tudo, cê pode fazer tudo Tu tá puxando o back, pensado com o vagabundo Ela tá xipando tudo, tá xipando tudo Tá xipando tudo, tá xipando tudo Vai, vai, pode tudo, cê pode fazer tudo Tu tá puxando o back pensado com o vagabundo Ela tá chifando tudo, tá chifando tudo Tá, 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 tá chifando tudo Vai, vai, pode tudo, cê pode fazer tudo Tu tá puxando o back pensado com o vagabundo Iurissal, divulgações Então gata, se prepara que eu vou fazer uma festa Gata, se prepara que eu vou fazer uma festa Vem toda produzida com seu rostinho de boneca Aí alguém fez a fila da puta que afasta você assim, ó Só vai quem transa, só vai quem transa 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 Por quantos anos você tem? Ah, eu só tenho 15 Eu tô ligado, essa quantidade dos seus machos Eu tô ligado, essa quantidade dos seus machos Eu tô ligado, essa quantidade dos seus machos Novinha fica de 4, gostosa, rebola e dança Novinha fica de 4, gostosa, rebola e dança Tu vai fuder comigo, gata dentro da minha lancha Tu vai fuder comigo, gata dentro da minha lancha Tu vai fuder comigo, gata dentro da minha lancha Escobar da bregadeira Então gata se prepara, que eu vou fazer uma festa Gata se prepara, que eu vou fazer uma festa Vem toda produzida com seu rostinho de boneca Aí a camisa fila da puta, a cabeça vai ser assim ó Só vai quem transa 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 Quantos anos você tem? Ah, eu só tenho 15 Eu tô ligado Essa quantidade dos seus machos Eu tô ligado Essa quantidade dos seus machos Eu tô ligado Essa quantidade dos seus machos Novinha fica de 4, gostosa, rebola e dança Novinha fica de 4, gostosa, rebola e dança Tu vai fuder comigo, gata dentro da minha lancha Tu vai fuder comigo, gata dentro da minha lancha Tu vai fuder comigo, gata dentro da minha lancha Marco presença, você e sua colega Tô vindo na minha festa, pra me dar xereca